Eu escolhi aqui o mapa de end, tô de barra nick mesmo. Vamos ver o que que dá, né? Esse mapa aqui eu achei um pouco grande, mas... Tá. Aí a gente começou aqui, vamos pegar 12 bagulhos de avançar do lado? 12, 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 12. Aí pronto. Vamos aqui do lado. Vamos fazer aqui já. A gente vai aqui do lado com a nossa ninja Bridgson. O pedreiro ali, ó. Pega. Vem direto do Fortnite aqui do ali. Esse cara vai muito dar jump em mim, né? Sabia, morreu. Quero matar esse cara. Antes, realmente, uma traquinagem. Ah, ele vai passar. Então, vou quebrar com a dele. Que que quebra a minha. Pronto. Armadura. E a gente vai nele agora. Vamos pra isso, isso aqui. Vamos nele. Porque ele não vai ganhar de mim. Porque eu acho que ele tá sem armadura. Eu peguei os bagulhos dele. Você não vai fugir, não. Vaza. Morreu. E aí, não tem muito o que fazer. Vou aqui pra sair do Jimmy e pegar a Sharp. Ó, tá de brilho, ó. Muito pro. Só mais um pra Sharp. Um, dois. Aí, Sharpzinho na mão. Sharp. Ó, vou comprar isso. Isso. Isso daqui. Vou comprar agora uma Fireball pra ele lá. Chegou a hora desse daqui. Sei lá por que também. Calma aí. Já tá quase comprando. E um desse. Bora avançar. E já mata ele. Zoom. Será que o meu Godana é por nunca? Morra. Esse cara parece que eu vou estar aqui bem. Subiu aqui? Pronto. Acho que nem viu que eu tô aqui, gente. Bota ele. Que play, cara. Parabéns. Vou quebrar a cama dele. Botei. Golden Apple. Pronto. Vamos comprar... Antes disso daqui. Isso, isso daqui. Pronto. Aqui uma Golden Apple e já vamos só no Ciano. Ah, o Ciano tá aqui. Devia ter comprado Fireball. Vamos no Ciano. Aqui uma pontezinha. TNT. Um, dois, três e pulou. É isso. Já quebrou. Quebrado. Isso é o único que tem cama? Não, eu não tenho cama. Acabei de perceber. Deixou. É isso. Bora pra próxima partida. Bora lá. Tá, o Coto aqui pra avançar. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vamos usar um Godiá. Um, não. Um Bridge. Não, mano. Um Godi Bridge aqui, ó. Oh, uma H. Vou matar aquele. EG. Quebrar. Aqui. Vou matar, 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 matar. Matei. Vamos comprar aqui uma armadura. Madura, madura. Aqui. Compra, compra. Isso. Comprou a ferramenta, porque o povo tem cama ainda. Um, dois, três e pula. Ah, acertamos, né? Sharp. Tá. O cinza tem cama? Tem. Então, bora no cinza. Cheguei nele? Quebrei. Tenta matar aquele. Matei. Vou comprar Sharp. Ai, que susto. Me herda. Morri. Ai, meu Deus. Já tem cara na minha cama. Parece que esse cara não joga muito bem. É, morri. Bora pra próxima. Aí, mapa torogue aqui. Ah, meu borboleta click. 20 cps. Cravado. 2, 2, 2, 2. Pronto. Aí já tá vendo. Ah, não. Comer ele um pouquinho e matei. Meu Deus. Esse cara não podia ter quebrado a minha cama. Que saco. Ele vai proteger. Ah, morri. Aqui é 4 já pra avançar. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. E já. Comprar. E eu vou avançar. Vamos perder tempo. Pulou. Vermelhinho. Quebrou. Vou matar ele de butterfly. E já. Vou riscar uma água diagonal aqui pro meio. Vamos ver se tá certo. Reperto F3. Mirou. Ó, acertei. Que pro. Vamos nele logo. A gente já aproveita e pega aqui o do coisa aqui. Aqui, cara. Vai spawnar mais um. Quero pegar as duas final. Vaza. Epa. Epa. Cai. Nossa, eu jogo muito. Meu Deus. Confio. Tchau. E tinha um tanto quanto suspeito. Eu não tenho gap, ele tem. Eu tenho armadura, ele não tem. Você acha que eu vou? Não sei GG Quebra aí Não precisa esperar ele aqui escondidinho Vamos ver se ele não viu Ah Um de vida Meu Deus do céu Ele vai transar um Fireball, fica vendo Vou fazer a play nele Pega a play Keep play Errou GG né Não e agora que eu vi que é Que meu nick é IMA Pro Isso é muito pro, meu Deus Olha o meu borboleta click Alto CPS 12, 12, 12 Aqui é Forger Rápido Esse é muito bom Aqui Vamos lançar nele Fazer uma Brazley Ah Quase que eu caio Nós dois caiu Morra Morra O cara tá vivo né Eu sei Eu vi Ah Do tempo Matei GG Ó Fega a Fireball Toma Ah não Fireball com delay Munchi Não Eu quero jogar bem Não quero perder meu streak de 1 Eu sou muito pro Pega a play Pega a play Pega a play A play Hahaha Ah Eu quero ir no Majest de novo É muito bom esse mapa Só aqui que eu ganho esse negócio Agora Agora meu barra nick vai ser Barra nick Wide Hacking Pronto Ó meu barra nick agora Wide Hacking Não Agora Tipo assim A gente tem que ganhar Pula 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 Quebrei Matei Yes Vamos comprar bloco E eu já vou riscar uma guardiagonal aqui pro meio Aqui ó Uma guardiagonal pra cá Será que vai? Mira Respira Respira É isso Tô muito pro Nasgod Eu só vou matar a cama dele Matar a cama não Não é quebrar Isso Aline, nasceu agora Fica cagada Eu vou falecer aqui Eu sei Pelo menos Tentar matar ele Tá, tô com pouca vida O que que eu faço aqui? Tentar matar ele Será que eu me garanto? Nunca que eu me garanto É Morri É melhor Vou proteger a cama também Armadura Aqui Proteger a cama Que é bom As vezes Não tô protegendo Pronto Ser raça ninja Meu Deus do céu Me chamo mais wide Tá, a gente tem quebrar a cama dele Esse é um problema Vamos fazer dima aqui Dima não, né? Dima a gente não faz A gente pega Quatro dimas Dá um O que que dá? Quatro dimas? Sharp Quase que eu caio aqui Sharp Tá, vou fazer mais uma fireball Que é sempre útil Fireball Você nunca vai desperdiçar uma fireball Tacando nada Sempre que você vai tacar alguém Você vai ganhar Acho que eu vou fazer assim Vou pular aqui Ah, escolhi esse mapa aqui Pra última partida Que a gente tem que ganhar A obrigação Porque se não Sei lá Pronto Ciano aqui Odeio cianos Meu Deus Olá, bom dia Meu Deus Oxe Quase que eu dou um hit Ah, eu vou fazer aquela Trap lá Tem TNT Matei Quebrei Fazer armadura Agora Acertei Tem uma combadinha nele E Matamos Quebrei Quebrei Comprar Isso Isso Tem que isso daqui A gente compra isso Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Tá, vou fazer assim Tacar uma fireball E Quebrei Tá, agora só tem eu Pra eliminar os caras Porque eu tô com cama Tentar matar aquele Aqui Ó, tem Ieg Eu acho que Será que tá indo Meu Deus Bloco 1 Bloco2 Entrapou no bloco Goi Ah Ganhamos Eeeh Então foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá sem final mesmo Que eu esqueci de fazer E é isso, até a próxima Falou, se fui, tchau